Olá, eu sou Alex Possato, esse é o canal Constelação Essencial. O tema de hoje é um tema muito pessoal, que tem a ver comigo, e eu sei que também tem a ver com muitas pessoas, alcoolismo e constelação familiar. E por isso, eu queria desenvolver um pouquinho esse vídeo em dois aspectos. Um aspecto falando sobre o olhar da constelação familiar, e um outro aspecto falando sobre o meu trabalho, para conseguir me desvincular desse problema. A primeira coisa que a gente deve falar em relação à constelação familiar, é que a pessoa que está presa num peso, que está presa num vício, ela faz isso por amor. Então, não adianta a gente combater essa pessoa, dizendo que ela está errada, porque ela não se sente errada. Inconscientemente, nós que estamos vinculados a uma compulsão, estamos amorosamente vinculados também a alguém do passado familiar. Alguém que possa ter sido um viciado, alguém que possa ter padecido de um problema semelhante, ou às vezes alguém que estava envolvido numa circunstância do vício, não necessariamente a própria pessoa. Isso quer dizer que, talvez geneticamente, a gente esteja carregando um trauma do passado, sem saber. Mas também é comum que, quando a gente pesquisa a história da família, de pessoas que têm alcoolismo, que a gente acaba descobrindo um pai, um tio, um avô, um bisavô, várias pessoas envolvidas com vício. Isso é muito comum. Quer dizer que essas pessoas estão envolvidas com a dor, com o sofrimento que houve nessa família. E o vício é uma forma de até honrar esse sofrimento. Para que alguém possa querer realmente deixar o vício e ter uma vida mais saudável, precisa olhar para essa dor, precisa olhar para esse sofrimento. Assim que a constelação ajuda a gente. Ela ajuda a gente a olhar o que dentro de nós, que tipo de sentimento está preso a esse hábito. E aí eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu venho também de uma família onde o pai era alcoólatra, avô paterno tinha compulsões, avô materno também era alcoólatra. E, a partir disso, inconscientemente, talvez, eu fui influenciado a desenvolver o mesmo tipo de hábito. A pessoa que tem um vício, principalmente de alcoolismo, é uma pessoa muito sensível ao sofrimento. É uma pessoa que gosta de ir fundo no sofrimento. Uma pessoa vinculada com os pesos familiares. E isso, com certeza, eu me reconheço. Uma pessoa sempre muito profunda, até pelo meu próprio signo, não sei exatamente, mas eu gosto de mergulhar nas emoções. E eu vim de uma família onde as emoções eram muito densas, muito pesadas. As situações de conflito, de problemas mentais, problemas neurológicos, problemas financeiros eram muito fortes. E isso tudo me afetava. Após os 15 anos, mais ou menos, eu comecei a não dar conta do excesso de problemas que a minha família tinha. E eu vi, na saída do álcool, uma forma de me aliviar, de me anestesiar, inclusive. Esse é um outro aspecto que a gente precisa entender do vício, da compulsão. A compulsão, apesar dela mesma em si fazer muito mal para a pessoa que é compulsiva, encobre uma dor. A compulsão tem o serviço de encobrir essa dor, de tentar tirar essa pessoa da dor através da compulsão, que dá um certo prazer. E logo depois, esse prazer acaba, a pessoa precisa de mais, ingerir mais álcool, comer mais, enfim, seja lá o vício que ela tenha, para que ela possa não se sentir tão pega pela dor e pelo sofrimento. Então, vamos prestar bem atenção. Eu comecei a beber porque eu não dei conta dos problemas da minha família. A gente precisa entender esse processo, porque quando a gente quer fazer o processo inverso, a gente vai ter que olhar para os problemas da família para poder se libertar do vício. Então, isso não tem jeito. Aquilo que eu neguei dentro de mim, eu preciso olhar e, de alguma forma, em algum momento, conseguir aceitar. Não é fácil, porque quem geralmente está tapando a dor com algum tipo de compulsão, ele não aguenta, ele não tem, assim, uma habilidade muito clara para lidar com essa dor. Mas foi necessário. Eu percebi, por volta dos 40 anos, que era importante porque estava prejudicando minha relação, meu trabalho, minha conexão com a espiritualidade, até minha conexão comigo mesmo, com a minha mente, com as minhas emoções, o hábito do álcool. E, em algum momento, eu comecei a ver que não dava mais para permanecer. Pedi ajuda, fiz terapia, recebi ajuda de muitas pessoas amigas, de parentes, de pessoas que me amam. E, a partir disso, eu consegui firmar no caminho de olhar verdadeiramente para as minhas dores, ao mesmo tempo que eu comecei a entender que não necessitava mais desse processo de anestesia que o álcool me trazia. Gradativamente, o que aconteceu? Eu fui, passo a passo, olhando etapas da minha vida. O abandono de mãe, abandono de pai, a violência do meu irmão, a loucura dos meus avós, enfim, várias dores, várias sensações de humilhação que eu passei na infância, que foram ressurgindo e que eu queria tapar tudo com o álcool, mas eu cortei e aí eles vieram novamente. E, a partir disso, eu comecei a entender também que são coisas do passado. Não é mais coisa de um adulto. Eu podia olhar com o olhar de adulto para essas coisas do passado. E, gradativamente, esses pesos do sofrimento passaram a não fazer tanto efeito em mim. E, gradativamente, eu percebi que não precisava mais de álcool para anestesiar essas dores. Naturalmente, as dores vão indo, o alcoolismo vai indo e a gente para com a compulsão. Esse detalhe eu acho muito importante. Eu acho que a gente pode parar também com uma perseverança e algumas pessoas fazem isso, mas, às vezes, afogam sentimentos que estão por detrás do vício e não olham. E aí, a personalidade da pessoa elimina o vício, mas o problema, na verdade, continua lá enterrado. Então, eu acho importante um auxílio terapêutico e a constelação pode ajudar muito a pessoa a olhar um pouco para essa história dolorosa que ela não dá conta, para que daí, sim, esse processo seja efetivo e aí a pessoa possa viver até em paz, com mais qualidade de vida, com mais alegria. esse vídeo eu queria deixar para você, principalmente para você que vive a questão de alcoolismo ou que convive com alguém, de repente, que tem esse mesmo vício, que possa ajudar a olhar um caminho, que possa ajudar a encarar de verdade o problema, entendendo que o vício talvez não seja o maior problema. O maior problema é o que está por trás dele. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, curta também o nosso canal Constelação Essencial e até o próximo vídeo.